Tem uma que é menorzinha, né? Não essa é a menorzinha. Tem uma que é o Pachubão. Que é o Pachubão, é. Isso. Quando nós passamos no Tia Motossérgio, que eu conheci, a gente derrubava ela. Acho que tá lá, aquela lá. Tá vendo? Aquela lá em cima, né? Aqui é o Pachubão. E ela tem a raiz parecida. É, mas não tem o espinho. Daqui a pouco tem uma... Tem essa divisão pequenininha embaixo também. É, porque as raízes dela são mais baixas. Aham. É, aí quando nós usávamos só o machado, sabe? Aí nós todos fazemos a gente, fazemos a casa. Sim. Soalhado, fechado. Aqui é o garapé da onça, Tia. Garapé da onça? Garapé da onça. E tem que descer aqui, né? É. Tá, vamos lá. Já, Tietê. Aham, pode deixar. E o que eu puxei aqui dele conhece? Corta assim. Cadê? Puxei aqui. Vou até reduzir aqui pra descer. Vai de bunda mesmo. Vem. Porque corta essa pão aí, ó. Mas esse aqui tá ajudando, não? Tá ajudando? Esse pó que eu tô pisando aqui, eu senti que me ajudou. Esse outro não. O que acontece é que ele atrapalha, né? É. Cuidado, Tuto. Cuidado. Não, tá firme. Valeu. Vamos que vamos. Quer me mandar o... Como que é? Cuxaté? Oi? Não, não. Opa. Quer? Vamos aí. Agora já foi o pior. Aí eu passo pra eles também. Esse aqui eu fico... Pode pisar na água mesmo? Não, é fundo. Fica em cima dessa vareia. Fica em cima dessa vareia. Não dá só tua mão aí. Pra pisar, Tuto. Pra pisar aquela funda. Pra pisar aquela funda. Pra pisar aquela funda. Pra pisar aquela funda aí. Boa. Deixa aqui, ó. Deixa tudo comigo, pô. A gente não consegue subir. Dá a mão aí. Toma aí. Acho que vai sim. Pode deixar. Vai? Vai. Vou deixar. Sou náuá, mas também nem tanto. Só tudo que tá errado é na presa. Sou náuá que já... Tá com sotaque o mato. Tá com sotaque o mato. Tchau. Tchau.